E nós todos nós sabemos que a partir do momento que você aceita Cristo como teu salvador, uma mudança de vida precisa ocorrer. Uma transformação no seu cotidiano, o seu cotidiano precisa acontecer exatamente para evidenciar que você foi transformado. Que o grande amor do Senhor está sobre a tua vida também. Porque conheço pessoas que fazem o bem, que ajudam, que colaboram e coisa e tal, mas infelizmente ainda não o aceitaram como seu salvador. E a vida, ela nos coloca diante de tantas situações, que muitas das vezes aquilo que nós gostaríamos de fazer, nós não fazemos. Mas aquilo que nós não gostaríamos é exatamente o mal que a gente tem colocado nas nossas vidas. Então eu quero te levar hoje a uma palavra de reflexão. Você que está aqui hoje, você que está nos assistindo, você que se denomina cristão, faça um pequeno comparativo com tudo aquilo que será dito aqui hoje. Para que você saiba se verdadeiramente você está nos caminhos de Deus, se você está executando a vontade dele, ou se tem pontos que nós precisamos melhorar a cada dia. Eu defendo isso. Eu todo dia preciso melhorar, queridos. Mesmo na condição de pastor, aliás, muito porque na condição de pastor, eu preciso melhorar a todo instante. Para dar um bom testemunho, para poder evidenciar aquilo que o Senhor tem permitido eu viver, permitido eu compartilhar, permitido eu adquirir, para dizer que ele é bom e fiel. E que no momento certo, ele vai atender as tuas necessidades. Com base nisso, eu quero te convidar para que você abra a tua Bíblia. Lá em Romanos 7. Vamos fazer uma leitura? Do versículo 19 ao 24. Romanos 7, do 19 ao 24. Você que tem aí uma segunda Bíblia, um segundo celular, você que nos acompanha pela tua casa, pelo teu trabalho, alguns estão trabalhando agora, que você abra aí a sua Bíblia auxiliar, seja ela impressa, seja ela digital, que em nome de Jesus você acompanha a leitura bíblica, e para aqueles que aqui estão, que não possuem Bíblia, pode acompanhar aqui pelo telão. A palavra diz assim, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. O 20. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Por quê? Vírgula. No tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo da morte? Queridos, Paulo aqui nos ensina, em relação aos conflitos internos que ele possuía. Conflitos esses que vai contra aquilo que Deus já tinha colocado para a sua vida, através do seu exemplo de vida, através de tudo aquilo que ele fez pelo evangelho, mesmo sendo alguém que estava no time do contra, depois ele passou a estar no time dos que estavam a favor. Mas ele sabia que mesmo diante da sua caminhada, existe um mal, existe um mal que existe dentro, que está dentro de cada um de nós, que exatamente pela nossa mente, o nosso coração que está em Cristo, às vezes nós praticamos aquilo que é contrário à vontade de Deus. E quando isso acontece, é como se nós nos desviássemos do caminho que Deus tem preparado para cada um de nós. E esse caminho é um caminho da salvação. Mas nós precisamos estar atento àquilo que é necessário para que nós façamos o bem e consigamos distinguir aquilo que é pecado dentro da vida de cada um de nós. Porque o pecado é algo que está intrínseco dentro de cada um de nós, está dentro de nós. Nós vivemos, nós guerriamos com o pecado todos os dias. Mas se nós estivermos atentos àquilo que está contrário às leis do Senhor, como nós aprendemos aqui, você pode ter certeza que Deus se manifestará ainda mais dentro da tua vida. E infelizmente hoje as pessoas estão colocando de uma forma muito relativa o pecado com a vida cristã. É como se o pecado não tivesse o peso do pecado propriamente dito. Aquilo que te desvia dos caminhos do céu. Não, isso aqui é um pecadinho leve. Pecadinho leve não tem problema. Deus sabe como é que é, afinal de contas, estamos num mundo que está condenado ao pecado. Então Jesus entende. Não, Jesus, Deus não entende isso não, queridos. Pecado sempre será pecado. Seja ele de que dimensão for, da quantidade que for. Eu creio num Deus da justiça. Eu creio num Deus que no momento certo, na hora certa, ele pesa tudo aquilo que nós fazemos para que aquilo não seja concedido. Mas eu entendo que quando esse pecado ele é manifesto e nós não temos esse entendimento de que eu estou pecando, e aí eu vou te dizer daqui a pouco o que caracteriza esse pecado, querido, nós estamos achando que isso não tem mais peso nenhum. Não, está tranquilo. Isso daí Jesus perdoa. E a gente começa a se acostumar com o pecado, sendo que isso é tolerável aos olhos de Deus. Aí a gente começa a ver pessoas que vão por um caminho que se não se atentar e der meia volta e voltar, vai para o abismo, vai para o inferno. Vai cair dentro daquilo que a gente costuma chamar de mente cauterizada. A pessoa vive tanto no pecado que ela já se acostumou com aquilo. Aquilo não fere, aquilo não constrange mais ela. A alma dela, o espírito dela já falou, está tranquilo, estou roubando, mas estou roubando pouco. O outro está roubando milhões, estou roubando um pouquinho, está tudo certo. É um pecadinho mesmo, não tem problema. Está errado, é roubo. Seja ele qual for a dimensão, é roubo. É falar mal, seja lá o que for. Tudo aquilo que é contrário, as pessoas que não estão atentas a isso, estão entrando num buraco que dificilmente vão conseguir sair. E é essa reflexão que eu quero que você entenda, que mesmo quando esse pecado que ele está, ah, eu nunca pequei, eu sou um santão dentro da igreja, dentro desse mundo. Esse santo não existe, tá? Você está se enganando e quer mostrar para alguém que você é santo, que na verdade você não é. Porque o pecado, muitas vezes, ele não é aquilo que nós fazemos ou tocamos. É aquilo que já começa aqui. Se aquilo que você vê aqui, como diz lá em Mateus, que nos ensina em Mateus, se você que é homem e cobiçou uma mulher que não é tua, você já está pecando. E graças ao Senhor, graças à misericórdia, à graça dele, que as coisas não acontecem de uma forma tão rasante como diz a Bíblia. Porque se fosse para o Senhor pegar aqueles que pecavam, que já pecam na mente, no coração, querido, acho que uma metadinha da população já tinha sido dizimada. É que Jesus nos dá a oportunidade de voltarmos atrás. Jesus entende a nossa fraqueza, a nossa fragilidade humana e fala assim, eu vou usar hoje o pastor lá para levar mais uma palavra para ver se as pessoas entendem de uma forma diferente aquilo que eu quero para cada uma delas. E sabe o que Jesus quer para a nossa vida hoje? É a nossa liberdade do pecado. É a nossa liberdade do mal que nós temos cometido todos os dias. Ah não, mas eu não peco todo dia, eu só pego uma vez por semana. Está pecando do mesmo jeito. A intensidade, o volume, a frequência não interessa, o problema é que nós pecamos. Ah, mas como que eu vou viver nesse mundo sem pecar? Querido, a palavra do Senhor nos ensina que nós devemos ser santos, como Ele é santo. Capitou? Deus nos ensina que nós devemos ser santos, como Ele é santo. Ele não pede para a gente ser Deus como Ele é Deus. Nunca seremos, nunca seremos. Mas a santidade, ela pode ser alcançada. Ah, perfeição da perfeição? Não. Mas a busca constante pelo Espírito Santo de Deus, a busca pela renovação, uma vez que nós já entendemos que aquilo fere a nossa alma, que aquilo contamina o nosso espírito, esse processo de libertação, ele acontece, desde que nós possamos entender que aquilo é um mal. Porque quando você não entende que isso é um mal, ele vira seu brother. Ô pecado, fica aqui comigo, vamos dar um rolê junto. Vamos curtir não sei o quê. E aquilo começa a ser algo que ele tem uma participação muito grande dentro da tua vida. E quando você vive esse pecado dentro da tua vida, querido, a libertação, ela não acontece. A gente vai viver sempre as mesmas angústias, sempre os mesmos temores, coisas que venham a acontecer, a gente vai lembrar do velho homem, porque quando pisa no teu pé que está tudo bem, beleza, a vida continua. Agora, quando alguém pisa no teu calo, você vai querer resolver do jeito que você resolvia antes. se você não for aquele renovado pela palavra de Deus. Quando você não é renovado, você vai querer resolver do jeito que você resolvia antes. É na paulada, é na bala, é no tiro, é na porrada. E aonde que a graça do Senhor é manifestada nesse tipo de comportamento. Ela não pode acontecer. E Paulo vive essa realidade aqui. O bem, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ele não quer fazer o mal, mas ele entende que numa situação pecaminosa, se ele não estiver vigilante, ele vai cair. Mesmo sendo o apóstolo Paulo, mesmo sendo aquele que está à disposição, fazendo aquilo que é querer do Senhor, ele vai cair. Então, o nosso processo de libertação, ele parte primeiro da nossa mente, de ter a consciência de que aquilo é um pecado, e depois o segundo processo é, preciso de ajuda. Preciso que alguém me ajude em oração, que alguém olhe por mim, que interceda por mim, porque eu estou vivendo um vício hoje, que eu não consigo me libertar. E tem muita gente que está dentro da igreja, que está, não estou nem falando dos de fora, estou falando de dentro da igreja, que está vivendo uma vida pecaminosa ao extremo. Estou falando que tem que estar livre de pecado, porque fatalmente a gente vai pecar, e como eu disse aqui, a graça do Senhor é que nos mantém vivo. Mas tem gente que parece que não, não, esse pecado aí está tranquilinho. Não, mas quando eu canto, quando eu prego, nossa, multidões, vibro e coisa e tal, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quando você está suscetível ao pecado, quando você permite, porque é a gente que permite que o pecado é a nossa vida, nós temos hoje plena consciência, e pleno controle sobre as nossas ações, nossos pensamentos. Dá para falar, eu não tive culpa de cometer, você teve culpa sim. Tanto que Paulo quando coloca aqui, miserável homem que eu sou, ele assume essa culpa dele, ele sabe que ele é o miserável, mesmo tendo, vivendo todas essas verdades aqui junto a Deus. Quem me livrará do corpo da morte? Esse corpo da morte nada mais é, que esse cadáver que ele tem sobre ele, ele tem que administrar para que ele não venha a pecar. Então, que em nome de Jesus Cristo, eu sei que cada um de nós aqui hoje, tem algo na nossa vida que precisa ser melhorado. Tem, cada um de nós aqui tem uma série de pecados, ou pelo menos um único pecado, que precisa ser estirpado do nosso corpo, da nossa vida, para que nós possamos ter um relacionamento mais estreito com Deus. Deus não habita no pecado, querido. Deus, ele observa. Eu estou aqui, se você pedir minha ajuda, eu vou te ajudar. Mas enquanto você quiser ter esse pecadinho de estimação com você, eu não vou entrar, porque nós temos livre-arbítrio. É nós que pronunciamos a nossa vontade, o nosso desejo, de nos livrar daquilo que nos afasta de Deus. E a gente sabe que pecado nos afasta de Deus. Então, essa reflexão interna, principalmente de cada um de nós, ela precisa acontecer a todo instante. Porque às vezes nós só nos lembramos de ser libertos de algum mal, quando esse mal está acabando com a nossa vida. Seja ela familiar, seja ela conjugal, seja ela ministerial, seja social, seja empresarial. É só na hora do problema que a gente livra. Senhor, me ajuda. Não, a gente tem que pedir ajuda do Senhor a todo dia. principalmente para que nada venha à nossa mente e nos bloqueie de receber algo maior da parte de Deus. Ah, eu tenho algo para receber. Mas a tua consciência vai falar assim, é, mas eu ainda estou falho nisso aqui. É, ainda estou vivendo dentro desse pecado que eu sei que está me separando de Deus. Então, que em nome de Jesus Cristo, seja qual for o empecilho, o pecado, a dificuldade que você tem hoje dentro da tua vida ministerial, na tua vida com Deus, que você seja liberto hoje, em nome de Jesus. Esse conflito, ele se aplica tanto àquela época, como aos dias atuais. Quando Paulo manifesta isso aqui, desde que ser humano é ser humano, ele vive diante desse pecado, e mediante aquilo que ele busca em Deus, ele pode ser liberto, sim. Não existe pecado que Deus não possa atuar. Às vezes, não, eu conheço pessoas que às vezes se autoflagelam, ai, meu Deus, o Senhor está me castigando. Ai, eu não vou mais para a igreja porque eu estou vivendo esse pecado e não consigo me libertar. Querido, se você se voltar para Deus, é aí que você tem que se voltar para Deus. Não é sair fora da igreja, não é querer viver outras coisas, a sua vida dentro da tua sala, do teu quarto, do teu banheiro. Não, porque eu estou em pecado, eu não sou digno nem de ir para a igreja. Querido, a igreja é para isso. A igreja é hospital para tratar de gente doente, como eu e como você, que precisamos de melhoria todos os dias. Tem hora que a gente merece ser entubado. Tem que ser entubado, porque só no remedinho não vai resolver. E esse entubado é quando a gente entra de cabeça dentro do evangelho, buscando aquilo que o Senhor pode fazer. Mas, mais uma vez, depende de nós buscar essa libertação. Eu não creio, eu não acredito que nenhum daqueles que sejam entubados, espiritualmente falando, entendam isso no nome de Jesus, vai morrer. Porque você pediu ajuda e o Senhor vem auxílio da tua dor, da tua doença, do teu pecado não confessado. E o pecado confessado, querido, você não é liberto daquilo. Você tem que confessar aquilo que realmente está te afastando de Deus para que o milagre seja manifesto na tua vida. e isso aconteceu lá nos tempos de Paulo, nesse período de Romanos, como aconteceu mais para frente também com o que a gente vai ver. E não tem jeito, são as mesmas vivências. O pecado é pecado desde que o mundo é mundo. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto